Pessoas, toda vez que a gente vai fazer uma mudinha de uma planta, a gente retira uma parte saudável dela, né? A gente vai lá, retira uma parte saudável, bonita, e coloca na água ou na terra até enraizar. A gente olha lá, vê três raizinhas, pelo menos, tá? Ou mesmo que não esteja assim com a raizinha, só o pontinho aonde vai sair, e corta e coloca na água ou na terra, em contato com a água ou na terra. Mas eu tenho pena de jogar toda e qualquer folhinha fora. Aí essa aqui, ó, eu coloquei na água, ela ficou submersa. Ó. Ih, ela não tava bonita, né? Mas olha aqui. E olha aqui que tá saindo também. Tá? Olha aqui a raizinha. Tá? Então, de repente, umas folhinhas que caíram aí da sua, que você cortou, que tava queimadinha, feinha, coloca na água, que pode ser que ela te presenteie aí com um renovo ali. Olha, gente, coisa mais fofinha. Mas eu sou apaixonada nelas. Ai, tudo de bom.